Sr. Presidente, senhoras e senhores, Sr. Presidente, no dia de hoje o Rio de Janeiro enterrou mais um policial militar. São nove policiais mortos por mês, em média, este ano. Evidente que é um número inaceitável, inaceitável. Nove policiais mortos por mês, no Rio de Janeiro, este ano. Sr. Presidente, é evidente que a gente vive uma crise na segurança pública. Os números são contundentes. Para cada, isso no Brasil, para cada quatro pessoas que a polícia mata, um policial é morto. Essa cultura da letalidade, deputado Fábio, é uma cultura que não tem vitorioso. Ninguém é vencedor de uma cultura da guerra imposta há tantos anos por tantos governos no Rio de Janeiro. Mas a gente precisa também entender e debater com seriedade as reações a essa crise de segurança. Porque, muitas vezes, as reações movidas pelo medo ou pela raiva fazem com que a gente não enxergue o óbvio. Não enxergue o óbvio. E, ao não enxergar o óbvio, não encontramos saída para a grave crise que temos. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro deu uma declaração dizendo estranhar ou, de alguma maneira, responsabilizando os chamados direitos humanos sobre a morte desses policiais. O governador foi, no mínimo, inconsequente e infeliz. Se ele estivesse em campanha e falasse isso para agradar o senso comum, eu não concordaria, mas entenderia. Mas não está. Ele fala como alguém eleito. Ele fala como alguém que tem enorme responsabilidade sobre o que está dizendo. e as consequências do que ele está dizendo. Senhoras e senhores, para cada 70% dos policiais mortos são mortos fora do serviço. São mortos no exercício do chamado bico, que não é, deputado Wagner Mendes, sequer permitido por lei. 70% dos mortos são mortos fora do serviço. Isso acontece porque as condições de trabalho são péssimas. Péssimas condições de trabalho. Sobre isso, o governador deveria se pronunciar. Por que os policiais, quase todos, são obrigados a fazer bico no momento que poderia estar descansando ou cuidando da sua família? E é ali, naquele momento, que boa parte deles perde a sua vida. É porque as condições de trabalho são aviltantes. Não é bom para o conjunto da sociedade a insistência numa ideia de que direitos humanos estão de um lado e segurança pública e a polícia estão de outro. A polícia tem que ser o grande instrumento de garantia dos direitos humanos. A polícia tem que ser um instrumento de garantia de direitos. As polícias que mais avançaram e que tiveram melhores resultados no mundo foram aquelas que se aproximaram dos valores defendidos por aqueles que são chamados de direitos humanos. porque quem é de direitos humanos e quem não é? Quem não é? Quem não defende os direitos humanos? O governador não defende? Ele não é uma pessoa dos direitos humanos? Ele é contra os ditos direitos humanos? Espero que não. Algum deputado é contra? Espero que não. Ah, mas... Uma frase comum também nos dias de hoje, estimulada pela irresponsabilidade do governador. Mas esse pessoal dos direitos humanos critica a polícia. Ora, são vários os bons policiais que têm críticas à polícia. E tem que ter. Como não ter? Ou alguém é favorável à prática da tortura. Ou alguém pode ser favorável à prática da execução sumária. Ou alguém pode ser favorável à prática do extermínio. Ou essas coisas não existem no Rio de Janeiro. São inventadas. Não é verdade? Temos, sim, graves problemas na segurança pública. Agora, isso não apaga as péssimas condições de trabalho, de formação e de vida desses policiais. O que jamais pode servir para justificar determinadas atitudes, nem determinadas generalizações, que também não podem ocorrer. É evidente que tem que haver crítica, sim, à polícia, para o bem da polícia e de todos. E não só dos chamados direitos humanos. Mas se tem uma violação de direitos, e essa violação de direitos é praticada pela polícia ou por quem quer que seja, tem, sim, que ser apontada, criticada e cobrada a sua responsabilidade. É óbvio. Não podemos perder o bom senso. O bom senso do óbvio, do evidente, do elementar. Agora, é claro que não podemos achar normal, naturalizar ou banalizar a morte de tantos policiais, nove policiais por mês, de média. É inaceitável. São vidas, são jovens. E pior, são jovens, pretos e pobres, matando jovens pretos e pobres, de todos os lados, numa guerra de insanidade. Movida em nome de quem, para quem, por que sociedade? Não tem vencedor a não ser a insanidade. É fundamental vencer o preconceito, é fundamental estabelecer o diálogo. Por isso digo que a luta política é uma luta pedagógica, é uma luta de olhar, de enfrentamento. Por isso subo nessa plenária de hoje para defender, sim, uma concepção de direitos humanos que se aproxime da polícia, para que a gente possa ter outra polícia que se aproxime, sim, de uma preocupação com esses policiais que sempre tivemos aqui na Comissão de Direitos Humanos. E os deputados que acompanham de perto a comissão sabem disso. Muitas vezes não conseguimos entrar em contato com as famílias porque a ex-direção da Polícia Militar não a atual, a quem rendo todas as homenagens. O atual comando da Polícia Militar é correto, que, aliás, ontem, conversei longamente por telefone com o atual comandante da Polícia Militar, o coronel Ibis, sensibilizado e preocupado com exatamente a necessidade de aproximar os direitos humanos da polícia. Mas o comando anterior, tivemos muita dificuldade, inclusive de acesso aos familiares de policiais mortos, a quem gostaríamos de oferecer, sim, apoio psicológico e jurídico, como oferecemos para a família do Rodrigo Pazlembi, para a família da Alba e para a família do José Ricardo, que conseguimos acesso à família através da imprensa. E conseguimos, sim, oferecer, porque é nossa obrigação oferecer assistência a essas pessoas. Ao contrário do governo do Estado, que, no que diz respeito ao senhor Paulo Aparecido, soldado da Polícia Militar, morto sob tortura no treinamento do Cefap, quando estava sendo preparado para o PP, morto há quase um ano, em nenhum momento qualquer órgão do governo procurou ou procurou sua família. Então, não adianta, nesse momento, fazer um jogo fácil de palavras, estimulando o senso comum, estimulando os estigmas, estimulando o preconceito, sem qualquer contribuição com uma política de segurança, que não traz qualquer benefício com a vida de policiais e com a vida da população que tem que ser protegida por essa polícia. Defendo, sim, a desmilitarização da polícia, porque defendo os policiais enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto agentes da segurança pública, que não tem que ter uma mentalidade militarizada. Isso não é uma polícia desarmada, mas essa é uma polícia preparada por uma cidadania, preparada para a democracia e não oriunda dos quadros da ditadura militar. E não submissa um quadro hierárquico, autoritário, que não permite sequer que ela conviva internamente com a democracia. Queremos a valorização dos policiais. Pedimos isso no relatório da CPI das milícias, deputados. Está escrito no relatório a necessidade de valorização e de cuidado com todos os documentos da Comissão de Direitos Humanos. São documentos que são propositivos e que trazem a necessidade de investimento na polícia, investimento quantitativo e qualitativo. Não é isso que a gente assiste. Então, não cabe nesse momento um discurso irresponsável, inconsequente, de tentar jogar sobre a dor dessas famílias e dessas pessoas a ideia de que a responsabilidade da morte dos policiais é de quem defende os direitos humanos. Não é verdade. A responsabilidade é de quem nunca investiu adequadamente na polícia, a quem nunca quis fazer uma polícia verdadeiramente diferente do que tem sido feita. Aqueles que se acomodaram na lógica da guerra de pobre, matando pobre, principalmente nos territórios de periferia, onde boa parte do nosso governante só aparece no momento da eleição para comprar voto. É isso que tem que ser quebrado. Queremos uma sociedade segura que vença o medo e que vença a raiva, para que a gente possa ter uma segurança pública que garanta a vida de todos e que seja baseada na dignidade humana. Para isso, é necessário que a polícia seja um instrumento da garantia dos direitos humanos. É em nome disso que a gente vem aqui sustentar o debate. E esse é um debate que a gente quer fazer em todos os cantos com todas as pessoas. Quero dizer ao governador Pesão, que estou à disposição, enquanto um militante de direitos humanos, mais do que como um deputado, porque eu estou deputado e eu sou um professor de história e eu sou um militante de direitos humanos e continuarei sendo quando sair dessa casa, que estou à disposição do governador para um debate profundo e responsável, sem chavões, sem consequência, sem tentar agradar o senso comum, não tendo ali uma postura digna do seu cargo ganho democraticamente na eleição. Então, fica aqui, governador, o apelo a que o senhor tenha mais responsabilidade na sua fala e a possibilidade de ampliarmos esse debate. Sugiro ao governador que converse mais com o comandante da Polícia Militar, que certamente tem um olhar sobre segurança muito mais profundo e responsável do que hoje quem governa o Rio. obrigado. Obrigado.